Para Shat Noach, continuamos com a explicação do Kliakar. Para Shat Noach, nós temos na Teba, hoje é muito interessante o enfoque aqui que dá o Kliakar, sobre as medidas da Teba. As medidas da Teba eram, como diz no próprio versículo 15 do capítulo 6, e 30 amot de altura, que são 30 amot, por conseguinte, a Torá já diz depois na sequência, que estava dividido em três andares, vamos chamá-los assim. Então, diz o Kliakar assim, a Torá nos cita a medida, o princípio mais simples diz de citar a medida, é para nos indicar, e isto o Rambam também já frisa, que por mais que pareça grande, porque você diz 300 amot, quanto dá isso, metros hoje, aproximadamente, arredondando, 150 metros de comprimento, por mais que pareça gigante, mas se você colocar todos os animais lá dentro, que você conhece no seu zoológico, na sua cidade, não entra, não cabe. E Pachut quer pegar todas as espécies que hoje temos, e todas as que foram extintas, durante todos esses anos, e então, desde o Mabula até hoje, Pachut que não entra mais, teve um milagre, obviamente, que um pouco espaço conseguiu abarcar muita coisa. Pouco espaço abarcou muito. Muat, Muazik e Tamarubé. Esta é a primeira coisa da questão, por que que a Torá cita as medidas de Teba. Mas tem uma coisa mais profunda, diz o Clíacar, assim, o seguinte. Ele diz assim, que na verdade, o principal do motivo do Mabula, do Lúvio, é porque que Shrit Kolbassar é Darko Alárez. Está certo que a Gota que fez, a Gota que encheu o copo foi o roubo, como já citamos em outras vezes, mas a corrupção era uma corrupção moral ligada com Znut, ligada com toda a prostituição. vai ter provas dos versículos, e não vamos entrar nisso agora. Este é o principal motivo. O que vamos entrar é o seguinte, que quando tem essa corrupção moral de prostituição em todos os sentidos, o lado negativo de tudo isto, é justamente que a pessoa com suas ações, atitudes, em este sentido, eles profanan o nome de Hashem, Yut, a letra Yut, e a letra He. Yut que? Pois Ish, o nome Ish e Isha, em hebraico, se escreve igual. Aleph, Shin. Tem duas letras iguais. A letra que difere entre Ish e Isha é o Yut no homem, e a rena mulher, que ambos Ish e Isha, Shezahu, Shehina, Benem. Quando todo o casamento é puro, então tem este acompanhamento de Hashem, que é o Yut no homem, a rena mulher, e justamente este é o nome que indica quando tem que dushar, tem santidade no casamento. Porém, quando se corrompe isto, e o comportamento das pessoas erradas, então profanan este nome. E diz o Kliakar, e que por esse motivo justamente foram punidos com agua quente, etc., como nos ensina Jachamim no Maseje Tzanedrim. Porém, diz o Kliakar, que o valor deste nome de Hashem, o Yut, que aliás foi criado o mundo, o Yut foi criado o Olam Abba, o Shamaim. A He foi criado a terra, como dizem Jachamim, o Zohar, e em outros lugares, que forma o valor numérico deste nome é 15. e se vocês diz o Kliakar, analisarem em todo o Mabul, este, todas as medidas e todos, inclusive nos dias do dilúvio, se multiplica, sempre é o 15, o múltiplo de 15. Por exemplo, 15 amot subiram as águas acima das montañas. As águas se fortaleceram durante 150 dias, que é 10 vezes 15. O comprimento e a largura e a altura da Tová também dá um número múltiplo de 15. 300 amot o comprimento por 50 de largura, quer dizer que a plancha da Tová era 15 mil amot quadradas. 30 amot de altura dividido em 3, certo? Que era 10 amot de altura a cada andar, cada andar, certo? E, então, se você multiplica tudo isto, dá 150 mil amot, se multiplica por quadrado, por todas as divisórias que tinha, 150 mil amot quadradas. Então, todo esse número 15, todo o múltiplo de 15, justamente, que está certo que foi carimbado o dilúvio por causa do roubo, como falamos antes, mas o princípio do decreto do Mabul foi por causa desta, da prostituição e profanação do nome de Hashem Yudke, ligado com 15. E prestem atenção, Kliakar, agora o que acrescenta. O rei Rizquiao foi no começo e foi decretado para ele pena de morte. O rei Rizquiao foi decretado para ele pena de morte porque não casou. E hajamim nos ensina em Masechet em Masechet Berachot que o Navi, o profeta Yishaiá diz para ele você faça o testamento que mete até e não tamut e diz Rizquiao o que eu fiz que era um rei muito tzadik e ele diz que você não casou e não fez a mitzvah de procriar e por isso você está sendo punido no no Alam no no Alam Aba pois Hashem disse que criou um mundo com Yud Yuhé justamente para ter essa procreação através de isha e isha como falamos antes, yote isha então você profanando e não tendo não casando você está profanando este nome de Hashem também e por isso diz a Torah que Rizquiao justamente ele fez Shubá e no momento decidiu casar e rezou e acrescentaram para ele 15 anos de vida porque é justo 15, diz o Kliakar justamente está ligado com isto que quando se cumpre o preceito do casamento e a letra yut e a letra re se santifica este nome de Hashem porém quando se prostitui e se profana o nome de Hashem, seja no sentido como Rizquiao, Ameler fez que não casou ou seja no sentido da corrupção moral que tinha na época do Mabul então se afeta este nome e essas são as consequências e na verdade na sequência diz o Kliakar quando David Ameler quando ele foi cavar as afundações para construir o Betamigdash pois ele não construiu o Betamigdash mas ele fez a afundação então acabou para encontrar a pedra e desde Jachamim que chegou um momento quando a Brama começou a sair água do abismo e estava inundando tudo até que jogaram uma placa com o nome de Hashem e abaixaram as aguas mas abaixaram as aguas tão fundo tão fundo que era muito fundo e então precisava as aguas estarem mais em cima e aí David Ameler fala 15 shir amalot que tem no Teilim 15 shir amalot certo? para que as águas do abismo subam e isto está ligado com esta questão de também que estaria porque que é o snut a prostituição chamado de maim genuvim e você precisa águas abençoadas em contrapartida e não como águas do mabul e por isso David Ameler falou 15 shir amalot para as águas voltarem ao seu estágio inicial ao seu estágio normal e se vamos no último shir amalot que é o último shir amalot que é o 128 capítulo 128 do Teilim e David Ameler cita este já que gefen poria a sua esposa como uma videira que produz significando o Peru urbú este já para te ensinar que justamente precisa da letra yut que é justamente no 15 no shir amalot 15 e a diferença no lugar no Betamigdash entre Esrat Nashim onde ficaban as mulheres e Esrat Nashim dos homens também era 15 maalot 15 degraus justamente para indicar esta diferença quando a santidade tanto do casamento e da conduta moral das pessoas então se respeita o nome de yut que está tudo bem quando acontece uma profanação disto então Kaviyahola Kajujuhu fica nervoso e por isso esta razão do dilúvio e as medidas e os dias indicam tudo isto assim diz o Kliakar sobre a questão de Mambul impressionante esta explicação Shabbat Shalom 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 Tchau.